Eu vivo no gueto. Sou órfão de pai e mãe. A minha voz hungueira. Sou artista, bagalhador e dedicado. Eu sou uma adutora assim chegada da Europa. Filha do empresário bem sucedido e de uma pastora rigorosa. Obrigada, senhor, por trazê-la de volta à casa, formada e com saúde. Vivo numa casa de sonhos. O destino tentou juntar os dois mundos por intermédio do amor. Nos apaixonamos profundamente. E como amor é cego, não enxergamos as barreiras. Mas será que o mundo reagirá da mesma forma? Este é o Nelson, meu namorado. Andaste a sair outra vez com aquele moço da moto? Ele chama-se Nelson, mamãe, como já tinha dito. Não estragues a vida da minha filha. Saia da vida dela, porque ela é muito areia para o teu caminhão. Tudo estava a correr bem, até o próprio destino me tirar o que era mais precioso para mim. Tua mãe tem razão. Nós nunca vamos dar certo. Nós vivemos em mundos totalmente diferentes. No teu mundo, quando alguém está a correr, é desporto. No meu mundo, se alguém está a correr, é porque está fugindo da polícia, dos fiscais ou é marginal. Eu não culpo, mas é que tudo parecia mesmo estar um mar de rosas. Aqui o mar é mesmo salgado e não tem rosas nenhumas. É mesmo água salgada, assim como as lágrimas que escorrem do teu rosto. Eu também aceito te mandar para o inferno. Por tua causa sofremos baixa. Vou para o fim nessa tua história. Foi curta a tua passagem pela terra. Dois mundos.